Olá, Fabrício Venancio aqui. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre programar a mente para enriquecer. Será que isso existe? Será que se eu ficar afirmando que eu sou rico, eu vou me tornar rico? Como que funciona isso? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? É possível que você saiba, se você já acompanha aqui os vídeos há algum tempo, o que eu faço, qual que é a minha profissão? Eu sou reprogramador mental. Eu utilizo várias técnicas para eliminar padrões de pensamento e sentimento. Basicamente isso. Isso é uma reprogramação mental. Você tem um padrão de pensamento ruim, de sentimento ruim, e é preciso eliminar isso fazendo essa reprogramação mental. Algumas pessoas me procuram falando assim, Fabrício, eu quero programar minha mente para enriquecer. Como que você faz para programar minha mente para enriquecer? Então, esse vídeo é para explicar exatamente o que é isso. Existe sim uma questão da sua mentalidade com o dinheiro. É óbvio, é o que a gente mais conversa aqui. Mas será que isso é uma fórmula que se, por exemplo, se uma pessoa for hipnotizada e ela achar que ela é rica, ela vai se tornar rica? Como que isso funciona? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. E eu sempre gosto, se você acompanha aqui os vídeos também você sabe, de mostrar as referências, tá? Então, o que eu vou falar com você é baseado nesse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, e nesse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, tá? Não é algo da minha cabeça. Eu vou te mostrar exatamente tudo o que eu vou falar aqui é fundamentado nesses dois livros. Então, é o seguinte, para a gente já começar, se existir uma fórmula, uma fórmula de enriquecer assim, como algumas pessoas acreditam, ela vai estar dentro desse livro aqui, tá? Esse livro, A Ciência de Ficar Rico, é um livro de 1910, ou seja, mais de 100 anos, mas que traz conhecimentos extraordinários relacionados a isso. Eu vou mostrar aqui para você uma frase que é o tipo de frase que faz algumas pessoas acreditarem que basta programar a mente, enfim. E aí, já uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no início, né? Um dos motivos também de falar aqui sobre isso é porque tem vídeos na internet, né? Veja isso aqui e fique rico em sete dias. Eu vi um vídeo específico sobre isso uns dias atrás com mais de um milhão de visualizações. Ou seja, pela loucura, muitas vezes, pela necessidade extrema de um resultado, as pessoas acabam acreditando em coisas como essa. Infelizmente, né? E o conteúdo lá do vídeo era até legal. O que ele fala lá tem algumas coisas, tem um fundamento baseado no que eu vou te mostrar aqui, mas a promessa é falsa com toda certeza. Então, olha só essa frase, olha. Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas. E que em seu estado original penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e imprimindo o seu pensamento na substância amorfa, pode fazer com que seja criado aquilo que pensou. Se é a primeira vez que você tem contato com algo desse tipo, pode falar assim, cara, que que é isso? Que idioma que é esse aqui? Porque é algo realmente muito novo, né? Mas, pegando um ponto principal aqui, diz assim, olha, um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. Então, o que que quer dizer isso aqui? que é o tipo de pensamento que você tem realmente cria a realidade. Ou seja, relacionado a dinheiro. Se você tiver pensamentos de riqueza, você se tornará rico. Vou mostrar mais uma parte aqui pra você que fala sobre isso aqui, olha. Deixa eu achar aqui. Olha só. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. Então, isso quer dizer, isso se aplica pra tudo, tá? Pra dinheiro, pra saúde, pra relacionamentos. Se uma pessoa pensa como determinada pessoa pensa, ela vai ter aquilo. Ou seja, se a pessoa pensar e sentir como rico, se tornará rico. Se ela pensar e sentir como alguém que tem um relacionamento, ela vai ter. Isso aqui quer dizer isso. Se não ficou claro pra você, leia o livro. Obviamente, porque senão, pode ser que não faça sentido. Agora, será que isso acontece de uma fórmula assim? Basta eu pensar nisso? Ou seja, isso é o reprogramar a mente pra enriquecer? Aí, olha só o ponto aqui, olha. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas, sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. Seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. E aqui já explico o que isso quer dizer, olha. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância amorfa, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânicos e inorgânico. Então, o que quer dizer aqui? Esse exemplo aqui da casa, acho que ilustra bem e já explica bem, né? Então, sobre a questão de programar a mente para enriquecer. Se a pessoa tiver pensamentos de riqueza, ela se tornará rico. Ok. Mas, como falou aqui, olha, o processo natural, existe um processo natural, né? Seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. E uma linha de crescimento e ação pré-estabelecida para você ter muito dinheiro é você ganhar esse dinheiro com o trabalho. Com o trabalho. E aí, olha só, eu sei que tem pessoas que acompanham aqui, que tem objetivos de loteria, coisa e tal, não tem problema nenhum nisso, mas, essa aqui é uma fórmula. Se a pessoa tiver pensamentos e tiver disposto a ter ações condizentes, ela com certeza irá enriquecer. Se a pessoa não tiver disposta, ou seja, se a única disposição que ela tiver for ir lá na loteria e jogar, proporcionalmente, eu diria que, você sabe muito bem, proporcionalmente, pouquíssimas pessoas conseguem isso. Tá certo? Pegando aqui, também, esse outro livro, Quem Pensa Enriquece. Esse livro também, se tivesse alguma fórmula mágica para enriquecer, teria que estar aqui. Por quê? Porque o autor desse livro, ele estudou 20 anos. Não só estudou livros, ele estudou as pessoas, ele chegou nas pessoas mais ricas da época e falou, cara, o que é preciso para enriquecer? Qual que é a sua fórmula? E ele escreveu esse livro. Aí, essa parte do pensamento está aqui também. Ele cita várias coisas aqui, olha, mas uma das coisas que ele cita é isso aqui, olha, autossugestão. Autossugestão. Ou seja, é a pessoa sugerir que ela já é rica, nesse caso aqui. Tá? Só que não é só isso, porque se fosse, poderia só ter esse capítulo. Por exemplo, no próximo capítulo aqui, já fala aqui, olha, outra coisa que é preciso ter para enriquecer, conhecimento especializado. Conhecimento especializado. E aí que entra a questão que eu falo, que são poucas as pessoas que têm contato com esse tipo de conteúdo aqui e elas estão dispostas a fazer isso, porque ter um conteúdo especializado, ou seja, ser especializado em alguma coisa dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas se a pessoa estiver disposta a ser um especialista em algo, nossa, enfim, as pessoas vão correr atrás dela para dar o dinheiro para elas. Basicamente isso. Tendo em troca, obviamente, o produto ou serviço que essa pessoa tem. E aqui cito outras coisas, por exemplo, além desse conhecimento especializado, uma outra coisa que cita aqui, olha, planejamento organizado, decisão, persistência, persistência. então, meu amigo, minha amiga, como eu estou dizendo, se existisse uma fórmula de só você assistir vídeos, só ouvir áudio, só isso aqui, e tudo acontecer, não precisaria, pode jogar esses livros aqui fora, porque para que eu vou precisar decidir? Para que eu vou precisar ter persistência se basta eu ouvir ou ver um vídeo que fala que se eu ver ele durante sete dias eu vou enriquecer? Não acredite nisso. Não acredite nisso. mas, deixa eu deixar claro aqui, esses vídeos, alguns vídeos desses que eu estou dizendo, eles realmente são bons nessa questão de fazer você sentir, de fazer você sentir, são bons nesse sentido, mas, não é só isso. Se no vídeo estiver lá, veja isso aqui, fique rico em sete dias, não acredite. Eu particularmente não acredito. Ou seja, se tem pessoas que querem acreditar, é óbvio que aí cada um é livre para, mas eu particularmente não acredito. Ah, Fabrício, mas se a pessoa tiver fé, tudo acontece, porque a fé move montanhas. Ok, meu amigo, a fé move montanhas, mas a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. Eu acredito muito nisso. A fé é importante, mas obras também são tão importantes quanto isso. Tá certo? Eu gravei esses dias um vídeo, ele está aqui como não listado, ele não está postado aqui no YouTube, mas eu gravei um vídeo explicando a forma que eu uso para mudar a minha mente, que eu usei para mudar a minha mente, que diversas outras pessoas já estão usando para mudar delas também, relacionado ao que pensa sobre dinheiro. Tá certo? Vou deixar esse link aqui, deve ser o primeiro link aqui da descrição, se você quiser saber mais sobre isso, sobre essa parte importante que é a mudança de pensamento sobre dinheiro, a forma que eu uso, clica nesse link aqui. Tá certo? Fez sentido o que eu conversei aqui com você? Deixe um comentário aqui, é importante para mim saber a sua opinião, e se fez sentido, se você gostou, dá aqui um like e se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e aperte o sininho também para receber todos os vídeos. Tá certo? É isso, forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.